E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as pré-vendas na Amazon. Como é que o gigante do varejo deixou você mal acostumado, isso mesmo, mal acostumado. O que acontece? Vamos voltar para o longínquo ano de 2019, quando a Comic Zone nasceu. A gente fazia as nossas pré-vendas na Amazon e sempre tem, até hoje, aquele descontinho maneiro de 30% na pré-venda. Só que naquela época era um desconto realmente de pré-venda. Acabava o período da pré-venda, o livro voltava ao seu valor de capa original. E daí isso servia como incentivo para que as pessoas apostassem nos nossos títulos e reservassem eles na pré-venda. Que, como eu já disse várias vezes aqui no canal, é o período mais crucial no ciclo de vida do produto. É aquilo que permite que a gente já faça um caixa para pagar o próximo livro e assim por diante. Então agradeço, aproveito aqui, todos vocês que fazem as pré-vendas na Comic Zone, que ajuda pra cacete. Só que faz um tempinho aí que a Amazon tem deixado o desconto de pré-venda depois que acaba a pré-venda. Ou seja, o produto é comercializado ali na pré-venda com 30% de desconto, acabou a pré-venda e o produto continua com esse desconto. Aí por tempo indeterminado, o que gerou toda uma nova geração de leitores mal acostumados, né? Não, não vou fazer essa compra aqui na pré-venda não, porque daqui a dois meses o livro vai estar com 50% Eu compro daqui a dois meses então, sabe? E as pessoas começaram a deixar meio que a pré-venda pra lá, porque qual o sentido? Se o livro vai continuar com esse mesmo desconto daqui a dois, seis meses. Eu compro depois. Só que a Amazon, percebendo isso, começou a voltar a ser o que era antes, né? Ou seja, esse desconto de 30% hoje, pra alguns produtos, não é uma ciência exata também, a gente não sabe exatamente o que é que vai continuar com o desconto depois e tal. Mas o que a gente tem percebido aí, basta você fazer as suas buscas, é que a Amazon tem acabado com isso de manter o desconto, né? E os produtos estão voltando a ser comercializados pelos seus preços de capa, né? Recentemente eu tenho recebido muita mensagem do pessoal pedindo, né? E foi isso que me deu a ideia de fazer esse vídeo. Do pessoal pedindo desconto no Chartwell Manor e no cara de lua, né? Que estão com seus preços de capa na Amazon. Aquele desconto de 30%, ele foi apenas pra pré-venda. Acabou a pré-venda, os produtos voltaram pra o preço de capa. E quem tava deixando pra comprar depois, achando que o desconto ia se manter, quebrou a cara, né? E agora tem que comprar pelo preço cheio. E é por isso que eu tô fazendo esse alerta. Porque nesse momento, nós estamos com duas pré-vendas abertas e uma delas acaba em uma semana, né? E ao que tudo indica, esse desconto de 30%, ele vai acabar quando o produto for enviado, que deve acontecer agora, no dia 15 de fevereiro, né? E eu tô falando do Parque Chaz, que é o nosso primeiro lançamento de 2023, escrito pelo Ricardo Barreiro, com desenhos incríveis do Eduardo Risso, né? O Eduardo Risso lá do Sem Balas, que tá fazendo a sua estreia aqui na Editora Comic Zone. E o Eduardo Barreiro já é um conhecido aí dos nossos leitores, porque é o roteirista do Incrível Cidade, que nós publicamos em 2022. Pois bem, faltam cinco dias pra acabar a pré-venda e faltam, portanto, cinco dias pra você aproveitar o desconto de 30%. Então, se você ainda não fez a pré-venda, deixo avisado aqui e peço pra vocês que façam a pré-venda, porque é um livro sensacional. A gente acabou de receber o livro da gráfica, vou mostrar umas imagens aqui pra você. E ficou incrível, tá? Mesmíssimo tamanho aqui do Cidade, mesmo acabamento. Deixa eu abrir aqui as imagens pra mostrar pra vocês. Vou mostrar umas fotos, tá? Porque eu ainda não recebi o livro, tá pra chegar. Mas olha como ficou bonito. Toda essa parte aqui do desenho, do logotipo, tá com um verniz, né? Olha só aqui a lombada, que também é uma lombada redondinha, né? Pra combinar com o Cidade, né? A mesma tipografia aqui do Cidade e do Parque Chaz. Aliás, esse aqui é um bookplate, né? Vem com um bookplate não autografado, mas com uma ilustração exclusiva do Eduardo Risso. E esse aqui é o livro aberto, né? O livro, ele... Em preto e branco aí. Então, assim, o livro ficou impecável, como modéstia à parte, tudo que a gente faz aqui na Comic Zone. E tá sendo comercializado aí com os 30% de desconto, que devem acabar após o final da pré-venda, né? Então tá aí por R$76,90 com os 30% de desconto. Beleza, pessoal? Então, quem avisa, amigo, é Parque Chaz. Essa é a última semana pra garantir o seu exemplar com 30% de desconto. E se você quiser mais informações sobre o Parque Chaz, eu também convido todos vocês a se inscreverem lá no nosso Instagram, que é o instagram.com.br canalcomiczone. Aproveito pra deixar aqui um agradecimento ao Bruno Moita, que é o nosso designer, que tem dado uma mão pra gente aí na parte de redes sociais. Tem feito um trabalho incrível. E, como eu disse, se você quiser saber um pouco mais sobre o Parque Chaz, tem diversos posts lá falando sobre diversos aspectos dessa publicação, além, é claro, o vídeo que eu fiz aqui pra YouTube e que eu vou deixar linkado aqui nos cards, tá? Então, vou mostrar pra vocês o Instagram da gente. Que, cara, tá foda. Ontem, a gente fez uma postagem que, cara, eu tô muito orgulhoso, né? É uma postagem sobre a revista Fiero, que é uma revista argentina incrível, né? Onde o Parque Chaz e diversas outras publicações aqui da Comic Zone foram pré-publicadas. E, nesse post, a gente conta a história da Fiero, né? Desde a sua criação, em 1984. A gente fala sobre os quadrinhos da Comic Zone que saíram das páginas da Fiero. Tudo bem detalhado, super bem ilustrado, né? Trabalho incrível aí do Bruno Moita. E esse é apenas um post sobre o Parque Chaz, né? Se você for olhando os posts anteriores, tem esse post aqui que é muito bacana, que fala sobre as participações especiais dentro do Parque Chaz, que, como eu mencionei no vídeo que eu fiz sobre a obra, traz diversas referências a livros, quadrinhos, universo do cinema, até do rádio, né? Então, a gente apresentou aqui, nesse post, quem são essas figuras que aparecem. A primeira delas aqui, que a gente botou no post, é o Maradona. Ele aparece no Parque Chaz. O Jorge Luiz Borges, grande escritor argentino. Aqui, uma criação do Milo Manara, né? O José Bergman. Aparece o Corpo Maltese, aparece o Eternato. Enfim, tá tudo listado aqui bonitinho. Ainda tem mais, tá? Isso aqui só foi um que a gente selecionou pra fazer esse post. Também tem um post aqui, muito interessante, sobre o bairro do Parque Chaz, que é um bairro que existe de verdade na Argentina, né? E que é envolto de toda uma aura misteriosa, né? A ponto de gerar um gibi, né? Do Ricardo Barreiro. Então, a gente fala um pouco sobre esse bairro aqui, nesse post, que também ficou super bacana. E a gente também fez um post sobre o Eduardo Rizzo, né? O novo quadro aqui do nosso Instagram, que é o Por Trás dos Criadores. Em que a gente fala sobre, desde o nascimento dele, até as suas primeiras obras, né? O nosso lançamento aí, que é o Parque Chaz. O que é que já saiu dele no Brasil. A gente fala sobre a sua obra mais famosa, que é o Sem Balas. Enfim, muito conteúdo bacana no nosso Instagram. Convido todos vocês a conhecerem, que é o instagram.com.br Canal Comic Zone. Beleza, pessoal? Então, tá dado o recado. O desconto em 30% da pré-venda acaba depois da pré-venda. Então, garanta já o seu Parque Chaz. E também o Lovecraft do Henrique Brecht. Os links pra tudo que eu mencionei vão estar aí na descrição. E, novamente, muito obrigado a todos vocês que têm feito as pré-vendas aqui da Comic Zone. E saibam que o nosso compromisso é trazer sempre o melhor dos quadrinhos pra vocês todos os meses. Beleza? Então, faça a sua parte com o Plano Gibis, que a gente faz a nossa parte trazendo o Gibi bom pra você. E já deixa o recado, viu? Aí, nos próximos dias, a gente vai anunciar a pré-venda do São Jorge Integral, do Danilo Beirute. A gente vai republicar todo o São Jorge dele em apenas um formato edição. Eu quero ficar, ó, mais detalhes semana que vem. Beleza, pessoal? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.